E aí pessoal muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Elton Tutoriais e como ainda está em evidência a nova função de status do WhatsApp eu trago mais um tutorial para vocês aqui e hoje eu vou mostrar aqui como você faz para gerenciar quem vai poder ver a sua atualização de status e é bem simples aqui na parte superior nós vamos clicar nos três pontinhos acessar configurações conta privacidade e depois status então existem três possibilidades de configurar em meus contatos todos os seus contatos vão ver o que você compartilhar meus contatos é certo é você escolhe quem você quer que não veja o que você vai compartilhar é só escolher as pessoas e depois você confirmar e a última opção é compartilhar somente com onde você pode escolher quem você quer que veja da lista de seus contatos certo então por aí é só espero que você tenha gostado dessa dica de hoje e não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para para a galera beleza um grande abraço e até o próximo vídeo